Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria Com a minha virgínia, ela sempre no corre trampando a mil Sempre apanhando, mas nunca caiu É fácil chegar falando o que quer Respeito mamãe, a minha mulher Atrás da tela tu não sabe irmão Que um comentário escroto parte um coração Tu tem 46, mas vendi de profissão Não é mais um menino, devia ter noção Devia ter noção Então se liga, fala o que queria Agora escuta o que devia Otário, não vai mais falar da mãe da minha asmaria E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista Matou um cuzão Se você prega e não faz Não venha postar a bomba branca da paz Poderia estar aqui falando de coisa boa Amanhã é aniversário da minha patroa Ela é dona da Whipig, mulher forte e guerreira Base da minha vida, minha base perfeita Então se liga, fala o que queria Agora escuta o que devia Otário, não vai mais falar da mãe da minha asmaria E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista Matou um cuzão Se você prega e não faz Não venha postar a bomba branca da paz Sim 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 Tchau, tchau